Olá Moisés, olá você que está acompanhando o DigiShow, nós estamos aqui no Instituto Embeleze Belen Centro porque chegou fevereiro, está se aproximando o carnaval e o Instituto Embeleze Belen Centro antecipou a sua festa de carnaval e traz para você uma grande oportunidade e quem vai falar para a gente é a Josi. Isso mesmo Marcos, mês de fevereiro chegou, o carnaval já está na porta né gente? Então o Instituto Embeleze Belen Centro antecipa o seu carnaval com uma grande promoção, um grande dia de desconto para você. Agora nessa segunda-feira dia 10 de fevereiro o Instituto Embeleze Belen Centro vai presentear você que se matricular nesse dia com uma bolsa de incentivo profissional com 25% de desconto e ainda você não vai pagar a taxa de matrícula, vai ganhar serviços de beleza você vai estar ganhando um curso extra de maquiagem artística para você ganhar muito dinheiro ainda nesse mês de fevereiro. Então escute só gente, agora nessa segunda-feira dia 10, para você que ligar agora, garantir sua vaga para esse dia vai ganhar 25% de desconto nas suas parcelas do curso, não vai pagar taxa de matrícula, vai ganhar um curso extra de maquiagem artística e ainda serviço de beleza para fazer em você. Neste final de semana gente, vamos estar com um plantão de atendimento para você que quer ligar, não perca tempo. Ligue e reserve sua vaga para esse grande dia. Então aproveite e venha transformar a sua vida aqui no Instituto Embeleze Belen Centro mas para as pessoas de casa entenderem melhor, Josi, vamos falar a respeito do que elas irão ganhar. Isso mesmo, Marcos, na segunda-feira, no dia 10, você que ligar agora, reservar sua vaga para esse dia você vai estar ganhando uma bolsa de incentivo profissional com 25% de desconto. Não vai pagar a taxa de matrícula, vai ganhar um curso extra e ainda serviço de beleza para sair bonitona daqui somente nesse dia, 10 de fevereiro. Grave bem, viu? Ligue agora e reserve sua vaga.